São as nossas escolhas que revelam muito mais quem nós somos do que nossas qualidades. Alvo Dumbledore. Meu nome é Priscila Reis, eu sou educadora de leitura da Fábrica de Cultura de Sapopemba e hoje eu venho contar histórias mágicas. A primeira se chama A Pedra Mágica. Vamos lá? E o rico, para não ser atormentado, olhou a primeira pedra que viu no caminho e disse Tome essa pedra. Essa pedra é mágica. O medico agradeceu e foi embora. Tempos depois. No mesmo lugar estava o rico, quando passou um homem na sua frente e disse Muito obrigada pela pedra. A pedra realmente era mágica. Eu consegui um trabalho, eu consegui um trabalho, eu consegui me encontrar, eu tenho família, filhos e moro numa casa simples. E sou muito feliz e sou muito feliz e sou muito feliz e te agradeço. E o rico disse Mas, eu te dei uma pedra qualquer, ela não tinha magia alguma. E então o homem disse, mas era a minha decisão fazer dela algo especial. Aproveitando o ensejo desse pequeno conto para contar outro conto, que também fala sobre magia, mas é uma magia de uma outra forma. Se chama, se chama felicidade, que é muito difícil de encontrar também. É uma história de Ítalo Calvino e se chama A Camisa do Homem Feliz. Era uma vez um rei, um rei que tinha um único filho e seu filho era muito, muito, muito triste. O rei, preocupado com a tristeza do filho, que não gostava de nada, não queria nada, chamou filósofos, chamou os sábios, chamou a grande nata do seu reino e pediu um conselho. Então, os homens disseram a ele Ande pelo mundo e procure alguém que seja muito, muito feliz. Quando você encontrar essa pessoa que é feliz, você troca de camisa com ela. Mas é importante você realmente atestar que essa pessoa é feliz. Pois bem, o rei saiu em busca dessa pessoa e caminhou, caminhou, caminhou e encontrou algumas pessoas. E quando ele encontrava essas pessoas, encontrava uma ou outra pessoa, ele fazia a pergunta Você é feliz? A pessoa automaticamente dizia, sim, rei, eu sou muito feliz. Então, ele dizia, você quer ir para o meu reino? Numa proposta de você ter uma vida melhor? E a pessoa dizia, sim. E então, ele percebia que uma pessoa feliz, ela não gostaria de trocar a vida dela por outra, não é verdade? E ele me envolveu. Foi então que, cansado dessa busca, o rei resolveu caçar. E quando ele estava caçando, ele encontrou um homem. Um homem que estava cantando, assolhando, ali, tranquilo. E ele pensou que uma pessoa que está cantando, deve ser uma pessoa feliz. E foi falar com o moço. Moço, você gostaria de deixar a sua vida no campo e vir para a capital em busca de novas aventuras? E o moço disse, não, não, eu estou muito bem, aqui onde estou. Ah, o rei percebeu que esse era um homem feliz. E então, disse ao homem, é, eu gostaria de trocar a minha camisa com você. Quando o rei foi tirar a sua camisa para pegar a camisa do homem feliz, ele reparou que o homem feliz não tinha camisa. Que, em meio às diversidades, nós possamos sair em busca da nossa felicidade, mas não deixar tudo por ela. Meu nome é Priscila Reis. Eu agradeço você por ter ouvido essa história. E um ótimo 2021 a todos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.